Olá pessoal, tudo bem com vocês? A Delta é um monitor super bacana, modelo UltraSharp. Inclusive ele está até em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo. Quem quiser dá uma conferida aí nos links da descrição, para vocês poderem conferir ficha técnica, verem todos os detalhes, todas as informações. Esse monitor chama muita atenção porque ele é muito grande, ele tem 27 polegadas e é um modelo de monitor widescreen, então ele é grande na horizontal com pouquíssimas bordas. Ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz, você também tem ele com conexão HDMI, que são duas, né? E a resolução de frequência, pessoal, ele vai ter aí, resolução e frequência, né? Ele vai ter 2560x1440x60, né? Isso acaba sendo muito bom porque você que vai trabalhar com vídeo, você que trabalha com fotografia, você que trabalha no multitarefa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias janelas abertas e coisas do tipo. Para quem gosta de estudar, ler, acaba sendo um monitor muito legal. Ele também tem ajuste de angulação e para quem conhece a Dell, sabe que os caras têm muita tecnologia e eles estão conseguindo aí bastante destaque em alguns segmentos. monitores, computadores empresariais e notebooks. A Dell vem crescendo muito nesses segmentos, né? Porque ela está conseguindo embarcar muita tecnologia boa com preços extremamente competitivos, galera. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal. Ele tem avaliações incríveis, é um monitor muito bonito. O aspecto dele, o designer dele mais moderno chama bastante a atenção, né? E acaba sendo um monitor super bacana também por conta das entradas. Ele tem entrada DisplayPort, ele tem entrada Mini DisplayPort. Lembrando que na DisplayPort você passa vídeo, né? E ele tem duas entradas HDMI, onde passa áudio e vídeo. E você também tem seis entradas USB. Então acaba sendo um monitor extremamente parrudo para quem precisa aí desse tipo de utilização. Lembrando também que em entrada HDMI, se você tiver um videogame, PS3, PS4, PS5, Xbox, você consegue conectar o seu videogame e passar o sinal de vídeo aí para ele. Acaba sendo bem legal para quem quer ter também um monitor para poder estar jogando, se divertindo, se descontraindo também. Porque hoje em dia a gente passa muito tempo na frente da tela, né? Então quanto mais conforto você conseguir aí para estar fazendo suas atividades do dia a dia, melhor é. Galera, o link dele está aí na descrição. Dá uma acessada e uma conferida. Se você já tiver esse modelo, deixa aqui embaixo nos comentários o que você está gostando dele, né? O que você não está gostando também. Deixa os pontos positivos, os pontos negativos. Isso é muito legal. Vocês ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal. E esse é um monitor extremamente bacana, pessoal. Por isso que eu quis trazer aqui no canal, porque ele chama muita atenção, tem um custo-benefício incrível. É o modelo que está em promoção no momento. Então dá uma conferida aí. Quem está pesquisando um monitor tem que dar uma conferida nos monitores da Dell. E essa é uma versão de monitor widescreen de 27 polegadas, que é incrível. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscreve e o link está aí na descrição para quem quiser conferir. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.